Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal GamerLiuGames. E hoje, como vocês já viram no título, já viram na thumbnail e estão vendo aqui também, né, escrita aqui em cima e tal. Sim, caras, nós vamos ver juntos pela primeira vez, né, no meu caso, o trailer novo, gameplay e tal, de Daylight 2 Stay Human. O novo jogo que tá pra sair ainda esse ano, se eu não me engano, e que tá prometendo muito. Confesso pra vocês que o primeiro, eu não fui lá muito fã e tal, mas tudo que eu tenho visto desse segundo jogo tem me instigado a acompanhar bem de perto pra que quando saia, se eu tiver condições, com certeza tá jogando, trazendo aqui pra vocês. Saiu mais um trailer, eu quero ver junto de vocês, caso você não tenha visto também, já pega a pipoca aí, deixa o seu like que ajuda muito o trabalho que eu faço no canal. Se não é inscrito, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? Então vamos lá, vamos colocar, não sei, espero que não trave, coloquei aqui no YouTube mesmo pra 4K. Tá? Geralmente vídeo de 4K demora um pouco pra carregar, mas vamos dar uma olhada. Bora lá? Vamos. Pera aí, deixa eu ver se tem... Não tem, velho. Então é isso mesmo. Achei que tinha alguma legenda e tal, mas pelo jeito... Tá bom, vamos lá. Tá, você quer me mostrar alguma coisa? Sim, me siga. Mano, pra quem gosta de parkour em primeira pessoa, é a pegada, tá ligado? Ó! O príncipe da pérsia, saca? Tá, eles vão entrar num hospital. Tá, eles vão entrar num hospital. Tá, eles vão notar se você fizer algum barulho e tal, ou se andar lento demais, eu acho que é isso. Mano, apaga essa luz, velho. Tá louco, mano. Tá uma colmeia. Tá? Along with the patient and staff. Oop! A mole é gado. Eu quero evitar a infecção, por todo o costo. Eu estou trabalhando muito bem. Cara que foda mano Tá foda Nós vamos vir aqui Não se move Mano Cara que monstro louco velho Caraca Da hora A caracterização dos personagens O designer dos bichos Tão muito bons Tão muito bons Ó Você vê no ar Você ouve né Passando Corre negão Ah Isso é ótimo Desculpa 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 Não Desculpa Vá pra luz Rápido Caraca, mano Tipo Ele ficou infectado, eu acho Príncipe tá perto Ah, eles não podem com a luz, velho Tipo vampiro, tá ligado? Mano Cacetada Que louco Não, volta aqui um pouquinho Baixar um pouquinho o volume Caraca, velho Eu achei muito legal Tipo, até então, tudo que eu tinha visto Desse jogo, né Era só ações frenéticas Corre, bate e tal Então nós vamos ter momentos de tensão Também no jogo Onde você vai ter que usar aí do melhor estilo Mocó possível pra não dar ruim Pô, legal, achei muito bacana Eles terem mostrado esse trecho de gameplay Mostrando, né, também Essa Mecânica, enfim O stealth, né, digamos assim Achei legal Achei legal pra caramba E pelo que eu entendi Eles não podem com a luz do sol Eu não jogo Galera, eu joguei muito pouco do primeiro Então me perdoem se eu estiver falando besteira pra vocês Pô, Calil, no primeiro já era assim e tal Mano, não sei, tá ligado? Joguei muito pouco do primeiro Não me clicou Só que esse aqui, mano Tá me chamando muita atenção E se tiver Muitas cenas, né De gameplay Nesse estilo Mais voltado meio que Pro stealth Pro terror Gostei, cara Gostei pra caramba Eu só não entendi Muito bem ali no final Tá ligado? No final Parece que ele ficou infectado E ele tinha que correr pro sol Talvez tivesse um tempo X Pra chegar até o sol Se ele não chegasse Ele se transformar Ele iria se transformar Em um desses bichos Porque se a gente olhar Olha na mão Se a gente prestar atenção Olha no braço deles Todo A maioria deles, ó Quer ver? Será que aqui vai mostrar algum? Ó Ali, ó Ó, no braço dele ali, ó Ele tem a mesma pulseira Que foi colocado no personagem E também tá azul Tá azul não, perdão Tá vermelho De infectado Deve ser, olha lá, ó Então, acho que é isso, mano Se ele não corresse a tempo Por algum motivo Ele ia se ferrar Eu achei muito legal O design dos personagens E principalmente Desse cara aqui, mano Ó, esse aqui também é legal Só que não é esse aqui Que nos viu, não, mano É esse aqui Olha, mano Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo Pausar na hora certa, mano Mano Esse aqui vai ser o thumbnail, cara Não tem como Olha isso Sabe o que ele me lembra? Ele me lembra Aqueles vampiros do Blade 2 Lembra o filme bem antigo Blade 2 Que abria aqui embaixo Aqui também A mandíbula assim, ó Tá ligado? E olha que louco Ele abre assim E fica mexendo, ó Caraca, mano Da hora Galera Pelo que tava mostrando aqui O jogo sai Cadê? Aqui, ó Ó, o jogo vai Puta Dezembro só, mano Ó O jogo vai sair dia 7 De dezembro Desse ano E já tá disponível Pra compra Deixa eu dar uma olhada Eu vou ligar o videogame aqui Deixa eu só ver Como é que tá o valor, mano Deixa eu colocar aqui pra você Ver se aparece Sai daqui você Aí Deixa eu ver aqui Vamos caçar esse jogo aí Mas e aí? Diz pra mim Você curtiu? Você já jogou o Daylight? O primeiro? Se jogou? Você gostou? Não gostou? Tá empolgado Né? Pra essa continuação Acredito que seja uma continuação direta Né? Não sei Quem sabe? Mano, eu tenho ele aqui Se pá eu vou jogar com vocês, mano Vamos ver se Eu dou uma segunda chance Pro jogo E vai que Seja legal, né? Ah Daylight Ah, já tem, mano Então, olha só Nós temos Três versões É isso A versão de entrada Mano, tá muito bonita Essa capa, né? Isso aqui É, vai ser a capa do jogo Tá bonito pra caramba É... 264 Pro meu espanto Tipo, tá longe de ser O melhor preço Do universo mundo Mas é bacana Eles não terem seguido A tendência Que tá acontecendo Ultimamente na PSN De 350 a mais Tá ligado? Pelo menos A versão de entrada 264 Com certeza agora A Deluxe Vai passar de 300 É Geralmente os jogos Aqui, tá? Esse valor Já é A de entrada Tá ligado? Então, beleza A de entrada 260 ali, né? Que a gente viu 240, 250, sei lá E aí nós temos A edição de luxo 348,90 O que que vem A mais nela? A... Ah, olha só Ela vem com Ah, já era de se esperar, né? Ela vem com uma DLC De história Vem com armas exclusivas Adorno de armas Deve ser coisas Que a gente vai aplicar Nas armas Não é armas Necessariamente falando Pacotes de visuais Lendários Roupinhas específicas Talvez Papel de parede Pra impressão Tá? Uma HQ Um artbook E trilha sonora digital Por 348 E aí nós temos A Ultimate Edition Que vem com tudo O que as Anteriores tem, né? Só que ela vem Com duas horas De bônus De experiência E itens de criação E as... Ah, oh... Ixi, velho Por 430 conto, galera É... O que que vem a mais? Você ganha um... Um poupa-tempo, tá ligado? Aqueles poupa-tempo Dos jogos de Ubisoft Mais ou menos isso Você ganha aí o... Um poupa-tempo E... Acesso à história Parte 2, mano Então, tipo assim Não é... Eles não vão vender Uma Season Pass Pelo que eu entendi aqui Não é uma Season Pass Eles vão vender Separadamente Cada história Cada DLC Então nós... Na... Na Deluxe Na Start A gente não vai ter nenhuma Na Deluxe Edition A gente vai ter acesso A uma dessas histórias E na Ultimate Edition A gente vai ter acesso A segunda história É óbvio Que eles vão vender Isso aqui separado também Então, assim É... Sendo bem honesto Eu... É o tipo de jogo Que eu não recebo Então eu vou acabar Comprando a versão Standard Se eu gostar do jogo Se der bastante É... Visualização Se vocês gostarem Do conteúdo que a gente fizer E tal Aí vale a pena pegar Uma DLC de história Depois separado Dependendo do valor que for Se deu muito bom Aí a gente pega a segunda Não sei Vamos ver Mas legal, cara Eu tô... 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 Tô empolgadinho Pra esse jogo Eu não sei vocês E aqui Voltando pro... Deixa eu colocar aqui de novo Volta aqui Olha só Se fizermos a pré-compra, né Vamos ter esses equipamentos Aqui que tá mostrando Ó, tá vendo Extra De brinde Né Se eu... Cara, se eu não tiver enganado Deixa eu dar uma olhada Aproveitando que a gente já tá aqui Vendo mesmo Deixa eu ver uma coisa aqui Cara Ahn... Ahn... Pera aí Ahn... Ahn... Dying... Blind 2 Ahn... Collectors Edition Eu acho que já... Já mostraram Já Ó Ó Bravo 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 Rapidão De novo Ó Mano Cara Olha que da hora Geralmente É o tipo de coisa Que não vem pra cá Tá ligado Se você quiser comprar Você vai achar Por exemplo Lá nos Nos ML da vida Né Mercado Livre E tipo Vai ter gente Vendendo lá Por exemplo Por 4 conto Que nem foi o do Resident Evil Village 4 conto 5 conto Pra trazer uma edição Dessa pra cá É Mas olha só Vem com a estátua Olha que louca Essa estátua Mano A estátua Alguns cardizinhos Uma lanterna Porque o Steelbook dele Ó Vai brilhar no escuro Olha que da hora Essa é a caixa Eu acho Bonito pra caramba É isso mesmo A caixa O jogo Né E aqui o que que é Mano Ah o artbook O artbook Isso aqui deve ser um poster Ou é os stickers Deixa eu ver o que mais Ó Vai vir um Nossa Olha que da hora Mano Nossa Da hora É Legendary Outfit Legendary Weapon Legendary Paraglider Que você vai poder Né Então É o lendário O set lendário do jogo Vamos assim dizer Né Olha só As duas horas de XP É isso mesmo Duas horas de XP É Deixa eu ver A segunda DLC Tudo que nós vimos lá Né Nos outros pacotes Weapon Charms Isso aqui se pá Deve ser alguma coisa No estilo Que a gente viu No No Far Cry 6 Né Algo que a gente coloca Na arma E um boost De crafting Pelo jeito Pô Legal 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 É o que eu falei Para vocês Eu estou um pouquinho Opa Gabriel Lira Obrigado Por manter O grupo de membros Assinado Velho Valeu mesmo São coisas que acontecem Ao vivo É assim mesmo Bom galera É isso aí Eu vou ficando por aqui Comentem o que vocês acharam Se vocês estão empolgados Não Se já jogou Se não jogou Se vocês acham interessante A gente fazer uma série Desse jogo Jogando aqui com vocês Ao vivo Né Nas lives Não sei se é aqui Ou em outra plataforma Mas comentem Que eu gostaria De dar uma segunda chance Para o primeiro Até mesmo Que se o segundo For de fato Uma continuação direta A gente vai ficar Meio perdido Jogando ele sozinho Né Então acho legal Jogar o segundo também Mas não sei Vamos ver Vai depender de vocês Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu gente Até mais Tchau 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 Tchau